5 milhões!!! Vamos comemorar até bater seis. Depende de você. Você pode fazer bater seis hoje. Se você pegar a lista de amigos que você tem no WhatsApp e mandar esse vídeo pra todo mundo, você vai ajudar aqui a família. Family. A family, massa fera. A family, family. Galerinha, sem brincadeira, Vou até tirar meus óculos pra falar Olhando no seu olho Muito obrigado De verdade Vou até tirar meus óculos que eu não tô nem acreditando Gente, muito obrigado 5 milhões de corações Vocês não tem ideia do quanto eu estou feliz Realizado Alegre, emotivo Vou colocar meus óculos de volta Porque eu fico mais estiloso com ele Não é um óculos, meu amor É um besote Para, é um besote Para Maravilhoso Ai meu Deus Nada que 5 milhões não mereça, né meu anjo Sim Besatinho de vestir Cabelinho na régua Ai eu amo vocês Muito obrigado Agora uma hora da tarde é vídeo de reagindo Todo dia uma da tarde É reagindo Re-actin 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 Vamos lá A gente vai reagir Uma das coisas que eu mais gosto nessa vida Animal Ai olha aqui Cachorro Gato Gente, eu amo Doguinho Você gosta também A Letícia já fez veterinária, né? Não O que você falou então? Que faculdade você fez? Eu sou biomédica Não é veterinária isso? Não O que que é? Biomédica é análises clínicas É aquilo que pra você ter certeza de uma doença Você precisa passar por mim Quero ver a Letícia então não Vamos lá Meu sonho é ter um gato E ainda mais Primeiro porque eu amo os animais E segundo porque você sabia que gato Em muitas religiões ele limpa o ambiente Sim, sim Eu sou apaixonada em gatos Eu também Só que me falaram que o gato Ele não tem dimensão De janela De altura Então ele pula Então eu até falei Ah, vou fechar a janela Meu Deus, eu lembrei da piscina Não tem como Ele vai pular Vixe, é verdade Eu só não tenho gato por causa disso Mas eu tenho Eu não tenho porque o Fernando tem medo Eu amo vocês Cinco milhões Ai, tigacinha Um gatinho Abraçadinho Um cachorrinho Tá vendo, gente? A maldade tá no coração de quem vê Porque gato e cachorro Pode ser amigo Sim, tá Não, a maldade tá no coração de quem ensina É No caso dos animais Boa Porque você ensina o doguinhos A não gostar de criança De gato Porque, ó Não, você ensina uma leva A não gostar da outra Ai, eu e a Letícia Eu sou o pretinho E a Letícia é a branca Ai, vamos fazer essa pose Vamos Calma aí, eu sou a branquinha Tô assim com as pernas abertas Obrigada Que graça Quero fazer um vídeo Imitando pose de cachorros Também quero Também Ai, tigac... Ai, tigac... Ai, tigac... Tá bonitinho da mamãe Que que é esse nanezinho? Ai, tigac... Ai... Ai... Esse aqui parece a gente Esse aqui é um cara de vé O Fernando, meu Parece Fernando Eu sei o Fernando Ai, que bonitinho Graçinha eles abraçando Gente, o cachorro abraça, tá vendo? Gracinha Ai, tigac... Ai, tigac... Gente, parece um bicho de duas cabeças É, porque ele tá em cima do outro, tá deitado Antigacinha, olha o Thiago Vamos dar um nome pra ele? Esse aqui tem cara de teco E esse de tico Ai, gente, vem teco, a gente é muito Ai, quantos abaço gostoso, mamãe Ai, gente, que linda essa foto Ai, que gracinha Tudo abraçando Ai, isso aí, esmagando Gente, esse esmagando sou eu Esse Petiricurico aqui Quem é o Petiricutico? Ai, esse sou eu, mamãe Ai, olha esses se abraçando na rua Eles se encontraram Ticuricutico, no fubá Eu amo cachorro Deixa eu ver vídeo agora, peraí Deixa eu ver esse Ai, ele brincando no espelho Com ele mesmo, cachorro não se reconhece no espelho, né? Os meus nem vê nada no espelho Como é que esse tá vendo? Mas aí eu sou já cego Porque... Meus cachorros não se vê no espelho É porque assim, depende da raça Quando o focinho é muito curto Aí eles tendem a ter uma visão um pouco mais focada, por exemplo Quando é mais longo, os rounds, por exemplo, que são de caça Aí eles veem uma visão mais panorâmica Porque aí eles não focam, tipo, televisão nessas coisas Ai, esse neném, olha O cachorro lambendo esse neném lindo Olha ele beijando O cachorro, ele sabe, né? Que ele tem que cuidar, ele protege Ele brinca até com mais calma Com a criança, né? Como será que entende, Letícia? O cachorro é muito inteligente Ele sabe quando eles estão aprontando Ele sabe quando... Amiga, se a Bianca some de mim e eu grito Ela não venha porque ela fez cocô em algum lugar perto de mim O meu cachorro também Se eu chego... Nick Se eu chego em casa e ele não vem falar comigo Eu sei que ele apontou alguma coisa Eu dei um bom lixo do banheiro, fez cocô Eu acho que cachorro tem alma Tem, claro que tem Amiga, eu acho que até planta tem Tem também Sabe, porque a gente ia ser vivo Olha o Tiago, eu acho Não, é, porque a minha plantinha Eu ganhei uma plantinha Trevo Ela era linha, eu conversava com ela todo dia Botava água Aí eu viajei e pedi pro menino que mora lá em casa Botar água pra ela Ele disse que botou água pra ela todo dia Mas ela morreu Porque ele não conversava com ela Ela ficou triste Ele mentiu pra você, né? Não, ele deu água Gente, eu abraço as árvores Eu amo, é ser vivo Gente, a gente é uma coisa viva Quando a gente morre, a gente se transforma Eu não sei explicar Todo mundo que é vivo é uma coisa só É, né? Como assim? Explica Ah, por exemplo A gente, os animais A fauna, a floresta É tudo uma coisa só Ô Luan, sabe o que eu acho que a gente pode ver? Ver de verdade Eu, gente Vocês sabem disso Eu sempre falo no canal Eu não gosto de brincar com religião E eu não brinco Porque cada um tem a sua, gente E eu acredito num Deus Então pra mim tá valendo Não importa a tua religião A gente está acreditando em Deus Querendo fazer o bem É isso que importa A gente poderia entrevistar Uma pessoa de cada religião Pra gente perguntar realmente O que acontece com a alma Pra gente ir entendendo O que cada religião fala Tipo assim Um pastor Uma mulher evangélica Um padre Ou mesmo quem não tem religião Também tem que ser respeitado Exatamente A Luciana de Mendes, minha amiga Ela não acredita em Deus Essas coisas Eu acredito que acabou Eu brigo com ela Eu não acho que acabou A minha tá errada Você tem que respeitar Não, eu respeito Ela é minha amiga Mas eu acho que Tem alguma coisa Vocês discutem, claro É, a gente conversa Uma coisa Mas, gente Claro que tem outras vidas Vamos ver o próximo O que vocês acham dessa ideia minha? Escreve aqui embaixo Ai, olha esses dois Pelicotico Mordendo o outro Não, é mais um nenencinho Ai, que nenencinho Eu amo esses nenéns Olha, outro espelho Ai, eu não vi Ele bateu Tadinho Vou te ver replay Ai, vou ver replay de novo Ele tá tão empolgado Com o brinquedinho na boca Não é na boca Ah, é que ele viu o brinquedo E foi correr Tadinho Olha esse neném Com os nenenzinhos Ai, Letícia Olha os nenéns Sabe que os cachorrinhos Acha que esse neném É o pai deles? Não Acho que é um brinquedinho Não entendi Um brinquedo É o cheiro Eles gostam Entendeu? Eles ficam felizes Ai Mas eu não entendi Os cachorrinhos Acha que o bebê É a pessoa? É, pessoa Sabe que é pessoa? É, pra brincar É, mas a cara dele Tá meio assim, né? Madame Trousseau Agora voltou, normal Ah, gracinha É, tem uma hora Que ele fica meio É, que ele fica assim, né? Tipo eu Depois do Botox É, meio sem expressão Deixa eu ver Ai, que gracinha Até o bebê neném Entende que é um bebê, gente Sim Entende? Aqui, esse cachorro assistindo televisão Eu não entendo Maravilhoso Olha Ele tá assistindo um filme De cachorro Olha só Gente, que gracinha O neném O cachorro Ah não Que cachorro lindo Da mamãe Olha ele urbano Ele tá feliz E ele olha pro nono ainda Pra ver Tipo, viu? Entendi Olha esse outro A língua é torta, Letícia? É, eu já vi esse cachorrinho Ele tem a língua pra fora Ele tem a língua pra fora E pro lado, né? Olha lá Deu com o bebê que ele pegou Ai, que gracinha esse neném, mamãe Gente, como é que tem Calma e pausa Como é que tem gente Que não gosta de animal Também não consigo entender Não consigo Gente, eu tenho horror A esses vídeos que eu vejo Sabe, de gente fazendo mal pra cachorro Eu não consigo nem ver Amiga Me dói, faz eu chorar Eu também Olha esse outro Ai, meu Deus Ele deitado em cima Desses pepecinhos aqui Ela, ai, querendo deitar Em cima dos cachorros E os cachorros não deixam É Não, são vários Que amor Ai, eu ia pegar esses cachorrinhos Eu ia apertar E ia falar Vem pra mamãe aqui, meu anjo Olha o outro Pegando brinquedos Ai, ela ia pegando colo Não aguenta Caiu Caiu Esse nenenzinho aqui Ai, lindo Ai, que neném Mas Ai, girando Girou Bebê girou Bebezilou Olha, isso parece cachorro Mas é falso, né? Lógico, né? Ah, bom Eu tinha vários casacos de pele Que antigamente Eu não tinha esse discernimento Tipo, há anos atrás Tei tudo Não uso mais pele Até couro Eu fico meio assim de usar Mas couro não tem como, né? Couro, né? Couro é difícil não usar, né? Eu corro carne também Você come? Eu corro carne Também, foda, né? Queria não gostar Também queria não gostar Animais Eu amo vocês Você que tá assistindo O nenenzinho da mamãe Eu amo você também Vamos bater uma palma Pra quem tá assistindo Cinco milhóis Cinco milhóis Cinco milhóis Meus amores Eu amo vocês Ó o Baby Shark Baby Shark Tchau Assim que eu tô de volta Tchau